Notícias, notícias, notícias e provavelmente essa primeira vai ser uma notícia que vai agradar muita gente. Eu tô com essa informação já tem uns dias e eu demorei pra trazer aqui pro canal porque eu tava ocupado fazendo outras coisas. Saiu o patch, né? 1.5 de Cyberpunk e deu uma enroladinha aqui. Mas vamos lá, não tem problema não. Tá atrasado, mas tá valendo. Vocês, fãs de jogos de vampiros, ou desculpa, vampiro não, zumbi, vocês fãs de jogos de zumbi devem estar lembrados de Dead Island, certo? Então, depois de um pouco mais de 10 anos, extra-oficialmente, acho que até dá pra dizer oficialmente, Dead Island 2 será lançado em 2023, provavelmente na segunda metade do ano, a partir de julho, agosto, pra frente. O de 2023 deve sair o Dead Island 2. Eu vou deixar aqui uma entrevista com um dos cabeças da Deep Silver, se eu não me engano é da Deep Silver. Na verdade não é nem Deep Silver, desculpa, é o Embracer Group. Embracer Group e o CEO Lars Wingforce, ele faz alguns comentários que dão a entender, em meio a piadinhas. Não dá pra, eu não consigo ter certeza se ele tava sendo 100% irônico ou qual que era a parada, mas pelo que eu entendi, ele meio que já deixou, já deixou ali nas entrelinhas que Dead Island 2 vai ser lançado. Ano que vem, ele disse que a partir do segundo quarto do ano que vem, ou seja, a partir de abril em diante, mas eu tô desconfiado que sai a partir do meio do ano, que tem aquelas promoções grandes no meio do ano, ali em junho, julho, agosto. Então provavelmente nesse período aí deve sair o Dead Island 2. Lembrando que ele foi anunciado em 2014 e ele já estava sendo desenvolvido há dois anos, ou seja, o desenvolvimento de Dead Island 2 começou em 2012. São 10 anos já em desenvolvimento. Por questão de tempo, esse jogo não vai ser ruim. Porque se tem uma coisa que esse jogo teve pra caramba, foi tempo pra ser trabalhado, né? Então é muito possível que Dead Island 2 seja um bom jogo. Falando em jogos que estão em desenvolvimento, vocês estão lembrados de um jogo chamado Skull & Bones? Joguinho de pirata, lembram dele? Seria um grande multiplayer, um multiplayer massivo, não me lembro nem se era um MMO, alguma coisa do tipo, da Ubisoft. Então, a Ubisoft disse que o desenvolvimento desse jogo de piratas, que teve uma leve hype quando foi anunciado, está firme e forte. Inclusive, foi em 2017, quando a Ubisoft lançou teaser desse jogo e informou ao mundo, olha, estamos trabalhando em piratas aqui. E depois disso, foram muitos adiamentos, trocas de diretores e até desligamento de funcionários que eram diretamente responsáveis pelo desenvolvimento do jogo. Estas foram as únicas notícias a respeito de Skull & Bones que se lia de tempos em tempos. Bom, a novidade agora é que a previsão do seu lançamento ficou pra março de 2023 e o estado atual do jogo é bastante sólido. Então, se você estava querendo saber a respeito desse jogo, você ficou empolgado na época... Eu achei o visual dele um pouquinho que eles mostraram, na época ainda, né? Isso foi o quê? 17, 5 anos atrás. Eu me lembro que quando eu vi as imagens, eu fiquei muito empolgado. A proposta do jogo não me agradou tanto. Eu prefiro jogos que têm campanha. Pode até ter co-op e ter multiplayer. Mas eu gosto quando tem um single player, porque... Por várias razões. E várias razões óbvias, inclusive. Mas eu não tenho a menor ideia como o jogo está agora. Se ainda o foco dele é 100% multiplayer, se ele vai ser meio MMO, alguma coisa assim. Mas o visual dele, a proposta dele, que foi apresentado na época... Desculpa, proposta não. O visual dele, a estética do jogo, aqueles navios gigantescos... Pelo que eu lembro, dá pra personalizar os navios, dá pra upgrade nos navios. Então, essas propostas todas eram muito interessantes. Porém, a mecânica de PvP não estava me interessando muito. Eu não lembro se tinha campanha ou não. Tendo campanha, com certeza esse jogo ficará no meu radar. Aliás, no meu radar já está, né? Se tiver campanha, single player... Ele vai pra minha lista de desejos. E, para finalizar aqui, eu queria mostrar pra vocês uma arte conceitual que eu achei muito da hora. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto o desenho do Invincible. Ou a maioria que está me assistindo agora deve ter visto esse desenho. Se você não viu o Invincible, eu recomendo que você assista. E o mais legal é que esse desenho não tem problema nenhum, nenhum, em te deixar muito puto e te deixar assustado. Muitas vezes, assustado, chocado com reviravoltas no próprio roteiro. É um bom desenho. De qualquer forma, se você conhece Invincible, você vai ficar maluco, maluca com a imagem que eu vou te mostrar agora. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Mas, logo que o desenho saiu, começou a se cogitar a possibilidade de um live action, um seriado, um filme, alguma coisa do estilo. Bem, quem seria o Omni-Man? E muitos tipos de sugestões vieram à tona. Um monte de gente sugeriu vários atores. E se eu dissesse pra vocês que o Superman seria um bom Omni-Man? Eu nunca tinha pensado, eu tinha sequer considerado a possibilidade dele ser um Omni-Man. Até que eu vi esta imagem. Olha que foda essa arte. Eu não sei quem fez essa arte, mas olha que foda essa arte 3D. Com o Omni-Man sendo representado pelo Henry Cavill. Que maneiro, hein? E o pior é o Superman de bigode. Ficou perfeito como o Omni-Man. Eu acho que o Omni-Man devia ser um cara um pouco mais velho. Tem bons atores que poderiam interpretar o Omni-Man. Mas eu não vou negar, não. Essa imagem mudou completamente a minha cabeça em relação ao Henry Cavill interpretar esse personagem aí. Ficou muito massa. Ficou muito foda. Combinou demais. Nossa, mas combinou demais. Eu tô mais... Inclusive, eu tô mais animado. Se me falasse, o que você prefere? Ver um Henry Cavill voltando como Superman ou como Omni-Man? Tem que escolher um dos dois. Eu ia falar pra ele aposentar a roupa azul e vestir a roupa branca. Porque eu acho que ele ia ser mais foda fazendo um Omni-Man. A gente já viu ele ter ali uma leve interpretação pro lado mais puto. Quando ele volta do Superman, a cabeça dele tá meio zoada. Então, não sei. Não sei. Talvez funcionasse. Eu sei que visualmente ficou muito foda. Ficou muito legal. Mas é isso. Por hoje é isso. Notícias aqui. Duas notícias e uma curiosidade aqui que eu achei que vocês iam gostar dessa foto. E mais pra frente eu trago mais vídeos com mais notícias. e mais coisas também de Cyberpunk e de outros jogos e seriados e filmes que eu sei que interessa pro pessoal todo aí que curte o entretenimento, sétima arte, jogo, desenho, etc. Pessoal, Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.